Música Aconteceram seis mortes no trânsito em Campo Mourão nos primeiros quatro meses do ano. Somente no mês de abril foram duas mortes. A segunda morte aconteceu aqui, nessa avenida. Na madrugada de sábado, um motociclista bateu de frente com uma caminhoneta. Segundo informações da polícia militar, a moto havia pendências e o motorista não tinha habilitação. Ele bateu de frente, na contramão. Música 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 Música